Com faxina no time, é, torcedor, Felipão libera mais um jogador por empréstimo. Então, acompanha aí, vamos ver, né? Muitos jogadores sendo emprestados, o que vai acontecer com esse time? Carta na rede, muito mais que 90 minutos, então, roda a vinheta! Avante, torcedor palmeirense, e aí, como vocês estão? Eu estou ótimo, é, torcedor, é com muita palestranidade que eu venho aqui nesse canal pra mais um vídeo. Então é o seguinte, pra começar com chave de ouro, vai aí, se inscreve, deixa o like, clica no sininho, amassa o sininho aí pra fortalecer, torcedor. Só assim eu sei que os vídeos estão dando certo pra vocês, então vai aí e se inscreve. Ah, torcedor, só pra dar um recadinho antes pra vocês, se vocês querem assistir Jogos do Verdão, filmes e séries, Então vai aí embaixo e clica na Connect Plus. Na Connect Plus, você vai poder assistir tudo isso por um ótimo preço. A partir de R$29,90 por mês, menos de R$1,00 por dia, torcedor. Pensa só, menos de R$1,00 por dia, você vai ter filmes, séries, Jogos do Verdão, luta, tudo aí pra você acompanhar. Vale a pena, eu uso e é show de bola, fechou? Família palmeirense, time, então, Felipão tá fazendo aquela faxina no elenco, tá liberando jogadores aí, emprestando. O Palmeiras já emprestou nesses últimos tempos, tem o Guerra, tem o Juninho, tem um monte de jogadores, são 25 jogadores emprestados, é, muita gente. O porquê que o Palmeiras tá fazendo isso, né? Tá fazendo isso pra liberar espaço aí, pra possíveis contratações, pro jogador também pegar rodagem, jogador que não serve, jogador que o Felipão não quer, jogador que, é, pra pegar aquela famosa rodagem, aquela bagagem pra uma possível venda, tem aqui, ó, ele jogou tantos minutos num time, jogou bem, jogou mal, fez gol, tudo isso. Agora eu entendi! É, torcedor, e o Felipão aí, né, liberando mais um jogador, o Vitinho, torcedor, que é prata da casa, o Vitinho que jogou naquele começo de 2017 no jogo da Chape, chegou a marcar um gol nisso daí, que foi aquele jogo que teve o campeão brasileiro com o pessoal da Chape, que são os jogadores que sofreram um acidente, tudo aquilo lá que aconteceu com a Chape, né, a reformulação da Chapecoense naquela época. Então, ele jogou aquele jogo, depois o Vitinho, ele ficou no Barcelona B, olha só que interessante, eu achei que ia vingar, que seria diferente, ele foi para o Barcelona B, ficou no Barcelona quase um ano jogando lá, o Vitinho é um meio campo, ele é um menino que, é, ele tem muita coisa ainda para mostrar, então, prata da casa, é normal o Palmeiras emprestar esses jogadores da base, então, o Vitinho foi emprestado. O Vitinho, antes disso, ele também estava no São Caetano, ele fez um campeonato paulista jogando pelo São Caetano, então, é, foi mais ou menos, para falar a verdade, poderia ter jogado melhor, então, o Vitinho, é, ele foi emprestado para o Bragantino, ele foi emprestado até final de 2020, olha só, é um contrato teoricamente longo, né, então, ele vai poder mostrar muito do seu futebol, ele já realizou também um jogo treino pelo Bragantino, que eles ganharam esse jogo treino, e quem pediu a contratação dele, quem solicitou, foi o Zago, o Antônio Carlos, né, que já foi o nosso zagueiro lá no passado, o Zago, numa época campeã, nos anos 90, então, foi um grande zagueiro, que é técnico hoje do Bragantino, acabou pedindo o Vitinho, e o Vitinho, é, eu acho que ele vai ser uma boa para ele, particularmente, em minha opinião, eu acho que ele tem chances ali de despontar sobre isso, dele poder pegar essa bagagem, poder ir bem nesse time, e ser exatamente o que a gente espera dele, e quem sabe aí, depois de 2020, ele não consegue vir, né, muito melhor para o Palmeiras, consegue estar mais encorpado, com habilidade, questão técnica, então, aquela experiência que falta, já que ele não tem opção no time titular, isso daí a gente vê muito em diversos jogadores, né, como o Ângulo, como o Vitinho, como o pessoal do Sub-20 do Palmeiras, um ou outro, mas acaba não subindo, o Felipão, ele acaba priorizando realmente esses jogadores que são contratados, até entendo por questão de valor que é pago, se o Felipão acaba vendo que na base realmente não tem um jogador que vinga, então, acaba pedindo isso no mercado, isso daí a gente vê muito, praticamente, até hoje, né, o único que se deu bem mesmo, que subiu, foi a diferença, foi o Gabriel Jesus, então, é um pouco complicado isso daí, a gente solicita muito a base, a gente fala que a base vem forte, a base não sei o quê, só que, quando a gente vê o pessoal jogando, o próprio time do Palmeiras acaba solicitando esses jogadores, que, semanalmente, a base, ela faz treino com os titulares, para poder estar observando, se tem algum jogador ali que pode ser aproveitado, a gente percebe que não tem, né, então, porque os jogadores ainda não estão prontos, não tem como você subir um jogador e queimar ele, então, o Vitinho foi emprestado para o Bragantino, torcedor, é o seguinte, se você gostou desse vídeo, vem aí embaixo, se inscreve, deixa o like, deixa o like aí para fortalecer, para esse vídeo e para todos os torcedores palmeirenses, então, me procure nas redes sociais também, para a gente falar um pouco de Palmeiras, Instagram, Twitter também, então, tem várias formas para a gente trocar aquela ideia, fechou? Vamos nessa, um grande abraço e falhou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho